Em Orlândia, câmeras de segurança registraram o assalto a uma farmácia no Jardim Siena. Armado e encapuzado, o suspeito entra no estabelecimento, rende a funcionária que abre o caixa. Ele pega todo o dinheiro e vai embora. Segundo o proprietário, este foi o quarto assalto no local. Ninguém foi preso.